Onde olha a Bíblia, se está faltado, quando o povo arrelaça, saia a Deus a te faltar. Onde o mundo, a te fraude por estímulo, é você, meu filho, a quem eu vou usar. Só pra diga-me, seu esgato, que talvez eu fui mesmo, amado Estado. Se foi o Deus que te chamou, vai, se foi o Deus que mandou, vai, se foi o Deus da caberra, vai, se foi o Deus não deixou da paz. Porque também a cruz da nossa vacinação do meu andando, do meu amor, do teu amor, do teu bastão, do teu machado, do teu glória, do teu fé, naoia, de minha raça, como o suvar, cristão vai mais além do que o homem, Deus te ama, 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 Deus te ama. Vem a aparência, personalidade, pode não ser vivo, vive no dinheiro, fora da favela ou na vista parede, pode ser restrito, pois nesse Espírito, sem nome de padrinho, pode ser destruído, não vai partir, nem se esconder, ao que você, Deus, vai mandar buscar o Senhor. Amém. 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 Amém.